Oi gente, Rafael Vale aqui com vocês, eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente hoje Eu queria falar um pouco sobre esse vídeo aqui ó, Pra Te Esquecer, Banda Calypso Esse foi um dos primeiros vídeos de cover que eu fiz e que teve bastante visualização Galera curte, até hoje eu recebo notificações de comentários sobre ele E eu resolvi fazer uma versão mais atualizada dele Aqui ó, a parte de vídeo eu já gravei Gosto um pouco aí, é o áudio do celular mesmo Tá, aqui ó, a parte de áudio também já tá toda gravada Eu gravei três guitarras Nesse vídeo eu gravei três guitarras Uma base Calypso Outra guitarra fazendo as variações E uma fazendo a introdução da música e os arranjos Nessa aqui eu fiz uma dobra Vou soltar um pouco aqui pra vocês Com a música eu vou colocar só as guitarras depois Aí o Calypso A segunda guitarra E eu vou também tá disponibilizando... disponibilizando não... eu vou fazer outro vídeo... Falando um pouco mais sobre o meu timbre Sobre o material que eu uso E as minhas configurações na pedaleira, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus E aí E aí Obrigado.